Música Olá, bom dia, o que eu falo é a atualidade de Média Sascas? É muito bom, eu sou o Nito Ronaldo Itarraú, a informação. O diretor executivo Sascas, agora eu encontro o parceiro Sascas, para discutir sobre o diálogo nacional, que é o tempo básico. Sexta-feira semana, o Fórum ONG Timor-Leste, Cruz Vermelha Timor-Leste, no Klinika Bairu Pite, é o discurso diálogo nacional, que é o plano de Fulano dezembro, que é o dia de Média Sascas, em todo o posto turístico em município de Manufahia. O diretor de Funtil, que é o dia de Média Sascas, no Klinika Bairu Pite, se há o tratamento gratuito para o cidadão Sira, se vitelmos, há o disseminação e informação, quando há desastres naturais, o movimento de diálogo nacional entre o governo e a sociedade Sibiel. O dia de Média Sascas, no Klinika Bairu Pite, se a partir de Média Sascas, no Klinika Bairu Pite, se a partir de Média Sascas, Pelo menos a comunidade não é só o que torna o tratamento de saúde. Só o que tem que ter informação que é mais consistente do governo, que é o governo brasileiro, na torre. Se o governo brasileiro é mais forte, não é só o governo brasileiro, mas o governo brasileiro é mais forte, mas o governo brasileiro é mais forte. E também tem pilar e também. O tratamento de comunidade se deve levar. O governo brasileiro é mais forte, mas o governo brasileiro é mais forte. O governo brasileiro é mais forte. Por enquanto, Diretor Klinika Bayeru PT, Inasidus Santos, H.T. Tengkata, Klinika Bayeru PT, se hala unir atividade tratamento gratuita, e a dialogu, focamos para o ensama kareba tratamento, que é o TBC no seloctan. que é o TBC no seloctan do governo brasileiro é mais forte. que é o TBC no seloctan do governo brasileiro é mais forte. que é o TBC no seloctan do governo brasileiro é mais forte. que é o TBC no seloctan do governo brasileiro é mais forte. que é o TBC no seloctan do governo brasileiro é mais forte. que é o TBC no seloctan do governo brasileiro é mais forte.